Eu tive que aguentar Tony Platão aqui, cara, então a gente aguentou Tony Platão. Porra, mais tricolor do que ele, impossível, né? Cara, eu conheço o Tony, ele tava com 16 anos, eu tava com 18, a gente estudou junto, a gente se conhece desde moleque. Então é, Tony até, a gente teve que suportar ele aqui no programa. Vocês perceberam que eu fico aqui só de tieto, eu não conheço ninguém. Deus nos livre dos amigos íntimos, né? Mas o melhor foi a treta entre Kiko Zambiank, que veio aqui também, Paulinho Mosca e Tony, cara, tem um... Ó, uma vez encontramos, encontramos eu, o jogo do Fluminense, o Dado também é tricolor, o Tony tricolor, o Ivan tricolor, o Tricolor. Nós encontramos no Maracanã, a gente fundou uma torcida ali na hora, que era a Ritamin Flu. Boa! 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 Boa!